o salve galera beleza mais um videozão saiu atualização do elite moto 2 para corrigir o bug tá que atualizou na semana passada veio a uma casa personagem veio o novo trabalho de gás né aí só que veio bugado a gente pegava a moto e a moto não aparecia tô com a raiva miserável aí gravei o vídeo com o trabalho no pc fui ver o vídeo ficou sem minha voz agora minha voz ficou baixinha no pc coisa do negócio de deus não negócio de pc aplicativo não é coisa de deus mesmo negócio está configurado certinho grau grava o vídeo todo dia gravei o vídeo hoje mano o vídeo ficou sem minha voz aí e tá tudo configurado do mesmo jeito que eu gravo direto meu pc tem esses bo dá vontade de pegar o martelo esbagaça tudo martelo não tenho paciência com essas coisas tu é doido com minha mente de qualquer um ver a moto nova s1000 rr 2021 ver essa moto nova aqui aqui também aqui a lã de 250 olha aqui ó vamos pegar aqui a s1000 rr né uma quem equipar e vamos aqui jogar com ela e olha aqui aqui você nasce na casa do personagem lógico né olha aqui ó aqui você dormir não quero dormir aqui sai na casa do personagem ó saindo espero que essa merda não bug minha voz também aqui não sei lá se divulgar o quebra o tudo é que é esse mil aqui ó esse mil zona vermelha olha aqui ó monta s1000 só o ronco da s1000 que não tá realista né olha esse museu aí ó vamos ver aqui a câmera que é o modo grau né modo grau normal toma toma o grauzão aí ó s1000 zona top mano para isso aí ver se ver se o jogo tá melhor no celular que trava demais no celular aí deixa eu ver se melhorou a atualização por enquanto tá de boa né deixa eu ver como é que tá os gráficos que eu deixei tudo normal né tudo em ultra volta aqui ó e volta aqui ó e vamos testar aqui normalzeira né ó e aí a viatura ali ó não dá foguinha conhece mil vem tem que fluir será foguinha e s1000 eu vou tirar pelo menos a foto aqui da a perda viatura é meu deus o meu deus bati no fundo da viatura sorte que um policial de boa né e aí atrás de foto que que tem a foto e para que esse museu a câmera livre não é aí mano esse mil que bonita é e essa é esse mil tá linda vai aparecer policial por aí e deixa eu tirar uma foto não é qual foi para tirando onda com minha cara deixa eu tirar uma foto aqui seu policial qual foi rapaz tenha paciência é é mano esse mil aqui tá topado aí ó esse mil zona top ó chave de tudo né parceiro chave de tudo mesmo calma aí esse mil zona tá nas pistas né esse mil zona tá nas pistas meu parceiro vou mostrar aqui pra vocês o novo trabalho de garra né pra vocês dar atenção aproveitar e vim aqui na oficina né bem vai testar essa bagaça aqui mano deixa o like aí com o vídeo de fazer a muito trabalho é deixa o like pelo amor de de deus é meu estressante você grava um vídeo com o trabalho vai ver o vídeo já bugado vai ver que é bug dos aplicativos né vem tenta de quebrar tudo de cacete vamos botar esse mil aqui de azul véi é doido que é isso meu filho é esse mil azul zona aqui cadê o azul cadê o azul cadê o azul aqui nessa moto é que era um azul um azul da hora deixa esse azul aqui mesmo motor vamos botar um motor mais potente aqui é nível 5 retrovisor não vou tirar essa moto se retrovisor fica um cocô de boi deixa assim com o retrovisor mesmo olha o azulzão aí ó esse azul aqui é vivência né parceiro o trabalho do gás fica aqui atrás ó da oficina olha o extravação, olha o extravação, olha o extravação olha o extravação olha o extravação aí ó trava pra dedéu né trava, trava pra dedéu mesmo você tá doido vamos pegar aqui a moto do gás ó fazer a entrega de gás aqui ó iniciar aí tem que clicar em sair ó você vem aqui ó pega a moto do gás olha a roupa do gás aí ó olha o gás rapaz vamos entregar gás agora na cidade calma a motoca do gás tem um gásinho pra dar uma entregada na frente né véi trava, vamos mais que tudo né véi é porque infelizmente o jogo meu celular trava tá mas vocês falam que tem um celular mais fraco do que o meu não trava não sei o que é isso não né vambora, vambora mete marcha então eu entreguei mais ou menos na onda ali né mano, muita gente pergunta embaixo do jogo o jogo tá na descrição só ir na descrição tá baixando ele tá veio uma foto no lá no site assim ó download tá aí tem um nome assim clica aqui pra baixar clicou nessa foto vai baixar o jogo direto tá na play story dessa força pra nós aí baixa na descrição vai ver foto do jogo lá na descrição lá no site né e vai ver também algum nome né falando sobre o jogo aí no final da postagem tem uma foto assim com o nome download clique aqui pra baixar clicou nessa foto abre direto na play story sem ter erro nenhum morou dá essa força pra nós aí o corre do vídeo é doido o meu parceiro o youtube vai tá acabando com todo mundo e deu ruim aqui tem que atravessar o rio ali pulando de raiva mas não deu certo não né vambora bota grau aqui com a moto da entrega tô nem aí ó bota travar aí ó trava urubu choco olha pra isso aí ó tu é doido rapaz olha nem meu jogo de carro trava desse jeito ó trava meu filho trava mesmo sem dó aí ó entregar na roda entrega ligar pra nós fazer aqui ó você tá doido rapaz quem trava é ele aqui trava sem dó olha vamos vir por aqui ó e entrega pro policial é que eu tenho que subir aí a pé né porque não desce aqui e pega a entrega aqui ó folgado tô enraivado já e o cara vem lá lá em cima né desce aqui e pega a entrega do gás aqui embaixo tem que entregar não cola o gás ainda né tu é doido vamos entregar aqui ó pronto entrega feita com sucesso só botar no depósito lá né ganhar meu dinheirinho e vou tá pegando outra moto né que é a a Land 250 olha pra isso meu Deus do céu trava demais meus amigos olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui ó agora vai fluir uma fuguinha boa mesmo hein vai 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 S1000 2021 pode multar pode multar pode multar pode multar sem dó mesmo meu filho aqui todo S1000 sai da minha frente sai da minha frente canguru sem perna vai pra isso aí ó tu é doido quase mas eu ia ser pego por causa desse irresponsável ali ó bora que nós desenrola hein já era já era já era já era já era fui liberado já foi vamos vir aqui pegar a nova moto que é a Land né tem bastante moto no jogo a Land tá com roupa realista ó aqui ó é a Land 250 né essa cor é bonita né essa cor é bonita mas você começa no jogo ela tá na cor branca olha aí o Landão ó vamos pegar o Landão aqui ó você nasce no jogo né você mora dentro do condomínio ali ó deixa eu dar uma atenção aqui nesses controles mas tem aquele controle pra tá girando o celular mas não tem não né é não tem não né tem só esse controle aqui só cortando o giro na Land toma cortando o giro na Land tem aqui as câmeras né câmera livre primeira pessoa tá top vamos colar na oficina ali pra nós dar aquele ajuste top na Land mas William baixa o gráfico do jogo pode botar o gráfico mas é ruim que tem ele trava mais aí né que eu não mexo no gráfico parece que o criador do jogo eu ferro o jogo assim já pra não pegar no meu celular acho que deve ser bem isso porque na moral não tem explicação isso olha meu celular tem tudo tá tem memória RAM tem memória Sapo tem memória Gia tá tem memória Cassote tem de tudo pra rodar o jogo olha pra isso olê meu Deus do céu o que é que é isso meu povo olha pra aí passei até da oficina pra dar aquela ajustada na cor da Land olha quando você entra no jogo de início o jogo fica rodando liso jogou um pouquinho esqueça tudo o jogo fica injogável isso mesmo fica injogável esse jogo vamos botar aqui o laranjão na Land pra diferenciar mais ela essa aqui ficou brava mesmo pra isso aí dá um giro aqui na comunidade olha olha só que Land bonito vamos subir aqui a todo vapor toda a velocidade deixa o like vocês viram que hoje 4h30 da tarde eu postei um vídeo falando sobre o meu jogo isso mesmo estou fazendo um jogo de carro rebaixado muito da hora mesmo não lançou ainda pra baixar tem alguns ajustes pra fazer quero lançar o jogo pra todo mundo na Play Store algumas pessoas pediu pra colocar algum carro tipo Honda Civic uma Fit Strada 3 portas mano esses carros é complicado pra achar porque os carros eu não faço do zero tá ligado eu tenho que arrumar o carro pronto faz só alguma modelagem do carro muda alguma coisa cor, essas coisas assim aí vai e joga no jogo pra achar carro grátis dá muito trabalho ainda mais esses carros assim tipo Gol Fusca tava pesquisando um Fusca pra colocar mas o Fusca tudo caro 20 dólares 10 dólares 5 dólares também comprar carro por enquanto pro jogo não vale a pena né né